Outra, o que eu tô ficando chateado, é que a gente precisa mostrar pra alguém o que a gente tá fazendo. Eu dei glória a Deus pela vida do pastor. Quando eu cheguei aqui, o pastor não me falou nada. Ele só me falou que não tem ajuda de ninguém. Isso é gostoso demais. E aí, aleluia! Aleluia! Tem que saber que quando a gente chegar, pastor, ninguém vai poder botar o dedo na cara do senhor e falar, só tá lá porque eu te ajudei. O senhor vai chegar lá e falar, a mão de Deus. Gente, a glória! Glória! E como o senhor disse pra mim hoje, é perdoece. Até aqui, nos ajudou a ser. Glória a Deus! Deixa eu cantar. Pra mim não ir embora sem ficar comigo, deixa eu ver. Se não, o pastor não deixa eu voltar pra não. Ei, pai! Ou então, mas eu imagino. Fala, não, já que eu só preguei nessa, na outra eu preguei tanto. Vem com a sedeira. Pronto. Mas agarra na mão de quem tá de celular, por favor. Fala, Jesus, te conhece, moço. Fala, Jesus, te conhece, moço. Dá seus olhos e dá de comer. O meu combustível. Vem com a sedeira. Vem com a sedeira. Pra te levar. Jesus, será que o marinho? Eu aconchego todos os meus dias. O meu alicente. Agora. Pra não desistir. Não tá sendo fácil a mim. Mas eu tenho que... Sabar, 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 eu te deixo. Tá com amor. E eu confesso, tô cansado. Não quero mais. Dois rastros, tô encomendando. Tem dias que eu perco a pena. Tem dias que eu vou pra peça. Tem que ir pra me arrastar. Não, 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 não. Tchau, tchau, tchau. A força e o ânimo que eu necessito pra fazer Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve a dor Nos piores momentos eu dizendo que nunca desisto Nunca desisto, nunca desisto É que eu não desisto É que eu não desisto É que eu não desistir o Brasil É que eu não desisto É que eu não desisto É que eu não desisto Quando você sente medo do teu lado eu estou E lembro que você saiba que eu sinto a sua dor Nunca nunca se esqueça Eu se amar a nossa calma E você me proteja Nunca nunca a hora te envelar Eu se envelhe o necessário Pra te amadurecer Mas depois tem dúvidas e fica você É amor Nunca 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 O que é isso? Amém. 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 E ajuda a gente tentando me abaixar de ti E exaixo e não procuro me sentar Mas eu não vou desistir A cura da você, eu quero permanecer Eu te mantenho Distante da te seguir Não posso ir Não vai ao que eu existir A cura da você, eu quero permanecer Eu te respiro, preciso de ti Não posso esquecer Eu te mantenho Eu te mantenho Amor, oh Pai Se não padece com os filhos Vivo assim com a minha paz Amor, oh Pai 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 O que é isso? Meu Senhor, eu nem mandei ser fundido até o fim Cante pra gente encerrar, Cante pra gente encerrar, Cante Distante de ti, Senhor Não posso me ver, não vai haver Cante pra gente, Senhor O salão eu cazando o amor Cante pra gente, eu não posso me caza Não volte jáолов, cara É preciso do tempo e eu É preciso do tempo e eu É preciso do tempo e eu Enfim de novo e eu Coração Vamos Você agora Coração Em sede Onde acerta Confia Minha alma Não Estou A tua Coração Distante De ti, Senhor Não posso Cumprir O A Vora A Deus A O que é isso? Amigo, você vai com a cabeça mais fácil. Você vai abraçar uma garganta. Mas olha mesmo, olha por ele, olha por ele lá. Vai abraçar. Tem gente sofrida. Tem gente sofrida. Tem gente sofrida. Tem gente sofrida. Toda depressão, todo mal que disser ficar Seja repreendido do poder que há no nome de Jesus E essa graça está cheia nessa e veja Alcança a tua casa agora Alcança a tua família agora Alcança todos que estão a perdoar agora Se você estiver perto do seu filho Perto da sua vida, perto do seu marido Perto da sua esposa Abre-se ela, ele é minha mãe Vai, vai Deixa a cruz dos abelos 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 Esse é o nosso Espírito Santo É o nosso Espírito Santo É o nosso Espírito Santo